Para mim, os únicos que estão 100% preocupados em não cair é a torcida do Corinthians. Com certeza. Mas jogador do Corinthians se mata em cana, veja. Ele pode ser ruim. Os caras não têm corpo mole, mesmo. Não tem como o cara não se preocupar. Ele se preocupa, sim. Olha, depois que eu estava na arena, Corinthians e Juventude, com dois jogadores a mais por 40 minutos, e o time não ganhou... Mas você acha que já falta de vontade? Aquele jogo, para mim, foi emblemático demais. Eu não vou falar para você, eu não queria estar na pele desse jogador do Corinthians. Aquele jogo, ué. Então não jogue só. Você pode dizer que é falta de qualidade. Por isso que eu falo. Falta de vontade. Fala que o cara tem que se preocupar. É falta de qualidade. Mas deixa a gente falar. Tem hora, velho. Tem hora, gente. Tem hora. Se o Corinthians cai, esses moleques não saem da arena. Peraí. Tem hora que vontade tem que superar se você não tem qualidade. Se você está jogando na sua casa, com 43 mil torcedores, quanto Juventude, que hoje tem, sim, um time melhor que o Corinthians. O Corinthians virou freguês do Juventude. Agora, com dois jogadores a mais, por 40 minutos, você não ganha? Ô, bem.